Olá! Olá! Boa noite! Boa noite! Como é que te chamas? Mia! Mia, eu não estava à espera nada de... A voz que eu ouvi e de virar a cadeira e de te ver a ti. Um power de voz. Uau! Muito boa! Muito boa esta tua prova cega, Mia. Parabéns! Muitos parabéns mesmo! Tens duas cadeiras viradas, uma decisão para tomar, mas mais do que isto tu estás no The Voice Kids. Entraste! Que decisão, Mia? Lisboa. E cantas há quanto tempo? Há 10 anos? Ah... Sim. Olha, vou deixar o resto das perguntas para os mentores que viraram a cadeira. Quero-te só dar os meus parabéns. Obrigada. Obrigada por teres vindo ao The Voice. O The Voice precisa de ti. Está tudo muito orgulhoso. E agora a decisão é tua. Obrigada. Tens-vos parabéns. Obrigada. Eu só vou ser breve, porque os meus colegas vão disputar no bom sentido. eu estava a ouvir-te, e estava a sentir que temos aqui a próxima grande voz, feminina, do nosso país. Opa! No entanto, virou. Quatro palavras. Não virou, não fala. Quatro palavras parti. Mara-di-lhosa. Mesmo. Obrigada. Parece que tens aí qualquer coisa nessa profundeza que a tua voz tem, de solo mesmo, como o Fernando Daniel estava a dizer. E... Ui, que ele está a dar tudo. Calma, espera aí. Ele está a dar tudo. Nunca fiz isto neste programa. Eu não tenho uma voz minimamente parecida com a tua na minha equipa. Acho que cantas lindamente e ficaria mesmo muito feliz se vieses para a minha equipa. Ele está a mostrar os olhos verdes. Não estou a acreditar. Obrigada. A caramba está a ser boa toda. Olha para ti. O que é que foi? Está a ser boa toda, já. Mia, olá. Olá. Como tu sabes da Soul Music. O género mais privilegiado de mulheres roliças, como eu. Não vou brincar. Gostava mesmo que ficasses na minha equipa. Tens um solo na tua voz inacreditável. Acho mesmo que és uma séria, séria, séria candidata com trabalho e comigo a ganhar isto tudo. Acho mesmo. Acho mesmo. E por isso, gostava muito que ficasses na minha equipa, do fundo do coração. Mas a decisão é tua. Ok. Mas pensa com carinho. Pensa com carinho. Ok. Olha, uma coisa é certa. E acho que aí eu e a Carolina concordamos. Não só eu e a Carolina, acho que os quatro. Isto foi assunto sério. E eu acho que a tua prestação ao longo deste programa vai ser muito séria. Seja com quem tu fiques. Obrigada. Obrigada. Mia, estás bem? Sim. Estás feliz? Sim. Sim. Então, eu já tenho uma decisão em mente. Gosto muito de vocês todos. Mas eu acho que vou para a equipe do Carlão. Não tem nada de sudo, não! Estão tão bom! Valeu! Obrigado!